Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaísa Ribeiro e mais uma vez estou aqui para conversar com vocês. Hoje, a nossa aula, ela traz um pouco esse tema lindo. Somos todos natureza, somos filhos da beleza. Isso mesmo, crianças! E assim, nós precisamos proteger os nossos animais. Precisamos proteger a vida marinha. A vida marinha, ela está em perigo. Isso mesmo! Mas, para a gente proteger, para a gente defender, a gente precisa conhecer, não é verdade? Mas, professora Jaísa, como é que a gente faz isso? Fica com a gente. Assiste a nossa aula de hoje, a nossa aula de amanhã, que a gente vai aprender a defender a nossa natureza. Isso mesmo! Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês um vídeo lindo, contando um pouquinho sobre isso. Quem somos nós? Somos todos natureza. Somos filhos da beleza! A vida marinha é interessante Tem peixe pequeno, tem peixe gigante De várias cores, de vários tamanhos Tem peixe bonito, tem peixe estranho A tartaruga está sempre a nadar E os golfinhos surfando na onda do mar Só depende de nós Preservar tudo isso pra ser infinito Vamos mergulhar Tem muita vida no fundo do mar Vamos mergulhar Da vida marinha Temos que cuidar Vamos mergulhar Tem muita vida no fundo do mar Vamos mergulhar Vamos mergulhar Da vida marinha Vamos mergulhar Tem a baleia Tem a baleia, o tubarão, o limão Cavalo marinho e muita diversão Tem água viva, conchinha e siri Muitas espécies que vivem ali A tartaruga está sempre a nadar E os golfinhos surfando na onda do mar Só depende de nós Só depende de nós Preservar tudo isso pra ser infinito Vamos mergulhar Tem muita vida no fundo do mar Vamos mergulhar Da vida marinha Temos que cuidar Vamos mergulhar Tem muita vida no fundo do mar Vamos mergulhar Da vida marinha Temos que cuidar Eita, que vídeo tão lindo Peixinho do mar Me ensina a nadar Nadar sobre as ondas Pra lá e pra cá Peixinho do mar Me ensina a nadar Nadar sobre as ondas Pra lá e pra cá Vamos aprender? A mãozinha de vocês agora é um peixinho Pega uma mãozinha Pega outra mãozinha Juntou Olha só O peixinho nada de um lado pro outro Lembra? Baleia de cima pra baixo Peixinho de um lado pro outro Então vamos girar a mãozinha Pra um lado Pro outro Peixinho do mar Me ensina a nadar Nadar sobre as ondas Pra lá e pra cá Peixinho do mar Me ensina a nadar Nadar sobre as ondas Pra lá e pra cá Fácil não? Será que consegue agora sozinho? Um, dois, três e... Peixinho do mar Me ensina a nadar Nadar sobre as ondas Pra lá e pra cá Peixinho do mar Me ensina a nadar Nadar sobre as ondas Pra lá e pra cá Tá vendo que você consegue? Pois é, crianças Conhecemos um pouquinho Sobre esse mar tão lindo Que nós acolhemos E que nós precisamos defender Não é verdade? Pois é A cada dia que a gente vai à praia A gente tem visto mais lixo no chão Mais lixo na areia Mais lixo dentro do mar Pois é Já viram? De repente quando a gente mergulha Pisa numa tampinha de garrafa Tá lá fazendo o seu... Nadando Aprendendo a nadar Quando faz um tibum Pega uma garrafa A garrafa engancha no seu pé Do mesmo jeito que acontece conosco Acontece com os animais Que estão precisando daquele ambiente Bem cuidado E por isso, gente Pra gente tentar diminuir Um pouquinho esse lixo A gente precisa ensinar Os adultos que estão ao nosso redor Porque às vezes eles esquecem também Então quando vê alguém pegando o lixo Jogando lá na praia Vai lembrar Ei, não joga não Se não vai matar os peixinhos Pode não Ensina a pegar o lixo E jogar no lixeiro Combinado assim? Estou aguardando, hein? Mas pra gente continuar Vamos ficar de olho na telinha Mais uma vez Que a gente vai aprender Como podemos fazer isso Tananadã Olha só que imagem triste, crianças A tartaruga tão tristinha Tão tristinha Olha só como ela está Com duas luvas Eu acredito que essa foto foi agora Da pandemia, não foi não? Alguém pegou a luva Soltou no barquinho E olha só onde foi parar Meu Deus Isso é lugar? Nananina? Não Vamos ver a próxima imagem Eita Que nojo A garrafinha está poluindo o nosso mar E a próxima foto O que será? Tan, 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 tan Eita Olha só quantos pneus Muitos pneus A gente precisa aprender A gente precisa aprender A reutilizar A reaproveitar Esses pneus Se não Ao invés de um oceano Nós teremos um mar De pneus Um mar De borrachas Ui, ui, ui O que será que tem Na próxima imagem? Deixa eu ver Eita Quem já assistiu Procurando o Nemo aí? Olha só Um peixe palhaço E ele vive aonde? Nas Anêmonas Olha só o que foi que caiu Um plástico Sufocando a Anêmona Atrapalhando Os peixinhos Coitadinhos Vem cá Volta aqui Pra olhar pra Tia Jaísa Um pouquinho Uma outra vez E aprender Como que a gente pode fazer Pra reaproveitar esses lixos E evitar que esses lixos Vão parar no oceano Pois é Como é que a gente pode evitar isso? Reaproveitando E esta semana Nós utilizamos Nós reutilizamos Algumas coisas Não foi? Nós reutilizamos Pratinhos Que fizemos Uma arte linda Reutilizamos Potinho de iogurte Que fizemos A baleia Foi? E hoje nós vamos fazer Mais um animal Qual será? Tandandandandandandandandam O que está chegando A hora do Desafio Pra gente aprender A reduzir O lixo Que poderia ir Parar No oceano Vamos produzir Um tubarão Tubarão Com rolinho de papel Higiênico Isso mesmo E o que a gente vai precisar Pra fazer Nós iremos precisar De um rolinho De papel Tinta Branca Tinta Preta Pincel A tampinha Que já deve estar perto De vocês Que vocês usaram O tampo Essa semana Todinha Vou usar Cola Cola de papel Tesoura Sem ponta Muito material Hoje Tesoura Sem ponta Canetinha Colorida Peguei a minha Preta Você escolhe A cor que você tiver E um pedacinho De papel Branco Que pode ser retirado Da sua Do seu caderno Como é que a gente Vai começar Professora Jaísa Eu vou pegar O senhor Tubarão Tu Tu Tubarão E vamos começar A fazer Pega A A tinta Primeiro Vamos colocar Aqui Vou colocar Tinta branca Um pouquinho De tinta branca Olha só Derramei Um pinguinho De tinta preta Que já tem aqui O suficiente Deixa eu colocar Só um pouquinho Sim E vamos misturar Olha a mágica Acontecendo Misturar aqui Mistura 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 Pra ficar Bem cinza Mistura 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 Sim Sabe que eu me lembrei Daquela música Que vocês gostam bem muito Eu canto só no final Só no final Tem que caprichar No tubarão Muito bem Já está clarinho Agora nós vamos pintar o tubarão Vamos lá Pega a mãozinha Pra não sujar tanto o seu material Prende assim Bota sua mãozinha Sua mãozinha vai caber Todinha dentro dele E vai passando O pincel colorido Pra deixar ele bem Bem bonito Com uma cor bem linda Se destacando nele O problema desse rolinho é que ele já é escuro Mas aí a gente vai deixar ele mais escuro Aqui Muito bem Depois quando concluir Precisa deixar pra o que? Pra secar Quando estiver bem sequinho Nós iremos recortar Olha só Pintei Frente E verso Tá vendo? Vou pegar a tesoura sem ponta E vou recortar A boquinha do tubarão Como é que a gente vai fazer isso? Lembra do triângulo? Tem uma forma assim E a outra assim Pronto Nós vamos fazer quase um triângulo Mas ele precisa estar seco E aí eu vou mostrar aqui pra vocês Um que eu cortei Esse aqui ele já tá prontinho Dei um corte pra cá E um corte pra lá Tá vendo? Depois de cortado Nós recortamos Do papelzinho branco Que você tem Do seu caderno Tá? Nós iremos fazer Como é que a gente faz isso? Deixa eu mostrar Pega a folha Corta só um pedacinho E vai cortar um zigue-zague Um zigue-zague nele Tá? Então cortou o zigue-zague Ele vai ficar assim Tá vendo assim? Dobrei Recorto E ele fica assim Em seguida É só colar na boca Colou na boca Olha como ele vai ficar E com a parte Que sobra daqui Desse triângulo Que eu comecei a cortar O que é que eu faço? Eu separei Um eu coloquei Aqui ó Na cauda do tubarão E a outra virou Aquela barbatana Que lembra o Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan O tubarão ele não enxerga muito bem não Tá? Mas ele sente Nossa Ele escuta Nossa De muito longe A gente precisa ter atenção E cuidado com o tubarão E quando o seu tubarão já estiver pronto Coloque ele na mão E vamos brincar Sim, sim Quem é que gosta daquela canção do Baby Shark? Vocês sabem o que significa? Não Essa música é Tubarão Bebê Então você pega o seu tubarão Bem grandão E vai cantar aí na sua casa Junto com quem estiver Baby Shark E se divertir na sua casa Com o seu novo brinquedo Um cheiro grande No teu coração E até a próxima aula Tchau, crianças!